você falou agora aí dessa situação atual do Botafogo líder do campeonato há 12 rodadas etc, mas aconteceu esse problema aí que não sei se você tá aí rodando Fortaleza, São Paulo Rio de Janeiro, não sei se tá por dentro é claro, acompanhe tudo, se não tiver ligado hoje o torcedor do Botafogo, Donos da Bola houve de uma hora, foi 50 minutos mostrando a satisfação do torcedor do Botafogo, e eu posso te dizer, pesquisa DataGV vamos lá de 10 botafoguenses que eu encontrei 50% veio falar o seguinte, tem que trazer o Voivoda, alguém ligou pro homem pra tentar tirar ele de lá pode ficar com vontade de trazer, mas não vai trazer não vai não? Já conversou com o homem? não, nem precisa conversar porque o Voivoda tem um contrato com Fortaleza até o final do ano que vem mas muito mais do que o contrato ele tem um vínculo com o clube verdadeiro, um projeto e é projeto mesmo e a gente tá provando que é um projeto então eu eu não tenho eu não tenho medo quanto a isso e não é pro Botafogo é pra qualquer clube já teve alguma tentativa de tirada dele de lá? já, já teve algumas algumas, algumas, algumas nessa caminhada não só do Brasil como do exterior também já teve algumas mas foram direto nele ou te ligaram? sempre direto nele apenas uma vez uma vez um dirigente me ligou não vou dizer de qual clube me ligou eu vou dizer o momento né foi naquele momento ruim nosso do ano passado a gente li na lanterna e tal aí o dirigente falou pai tu vai demitir aí porque se tu demitir eu vou pegar cega vovó cega ele aí eu digo não, nós vamos segurar aqui nós vamos segurar e a gente vai virar essa página com ele porque isso faz diferença se na hora que tava ruim você segurou na hora de sair a não ser que venha o Mohamed né quando o Mohamed liga presidente aí é casa de 13 milhão é o Mohamed mas teve alguém que fez proposta pra ele cara foi Galo ou não? foi Peter? no final do ano passado o Atlético fez uma proposta pro Voivoda o Atlético Mineiro mas já foi na virada do ano então assim eu acho que é uma proposta respeitosa não ia era o momento ali que ele já ia encerrar o contrato dele com o Fortaleza ele ia tentar a renovação então houve sim essa eu sei que houve as outras vão direto pra ele e ele diz não passa pro empresário o empresário diz não e era mais grana no Atlético Mineiro? era era mais grana inclusive com o valor que eu renovei né que ele teve uma boa valorização salarial na renovação de 22 pra 23 mesmo assim no Atlético era um valor maior então ele e ele ficou e ele ficou então não foi o dinheiro foi o projeto mesmo nesse momento o torcedor botafoguense se revira no sofá é mas a diferença não era igual a do Botafogo pro é quando toca o telefone é o Mohamed não a diferença entre o que o Fortaleza está pagando e o que o Atlético Mineiro naquele momento pagaria é muito longe da diferença dos números que a gente vê na mídia do que o Botafogo estava pagando ao Luiz Castro que é um grande salário também ao que o Mohamed vai pagar lá na Arábia é quando o Mohamed liga se amarrou no corte né então me ajuda eu quero aquela plaquinha de 100k se inscreve no canal me dá essa moral vamos comemorar junto eu quero essa plaquinha se inscreve aí dá like e ativa a notificação e ativa a notificação e ativa a notificação